O Congresso Nacional aprovou e por decisão de todos os partidos, em dezembro de 2002 aqui no Senado, em dezembro de 2003 na Câmara dos Deputados, a Lei 10.835 de 2004, que instituirá por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, a renda básica de cidadania. Em que consiste isso? O direito de toda e qualquer pessoa, inclusive todos nós aqui presentes, inclusive os estrangeiros residentes há cinco anos ou mais no Brasil, todos passaremos a ter o direito de recebermos uma renda que, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Obviamente, os que temos mais iremos contribuir para que nós próprios e todos os demais venhamos a receber e, dessa maneira, diferentemente do que hoje o programa Bolsa Família faz e com resultados tão positivos, mas será ainda melhor porque, quando instituída a renda básica de cidadania, eliminaremos toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Talvez vocês estejam se perguntando, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que iremos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Tem alguém de vocês aqui com essa tendência? Levante a mão. Pensemos um pouco em nós, mulheres e homens, seres humanos, todos nós amamos fazer uma porção de coisas, mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se alimentem, se eduquem, não se machuquem, se desenvolvam, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa assistência. Fazemos com todo carinho, nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos. Quantos de nós não estamos sempre ali realizando atividades porque nos sentimos úteis?